Música Embaixador Coreia do Sul e a Timor-Leste, Sim Mantaik, Assurumalo, secretário de Estado Política, Formação Profissional no Emprego, Hody Koliakonaba, Cooperação Bilateral entre Timor-Leste no Coreia, Diliu, Atuharuca, Timaruamba, Serviço e a Coreia. O secretário de Estado CFOPE, Rogério Arroyo Hateteng, Lihon se cooperação refere para o futuro Coreia-Sesimo Timaruã-Rihon Lima, Kadatinam. Hori, filafale, centro, formação, sirê, dano bem, dia, qualidade, Ase, he, itane, ra, ilara, nene, Hody, belê, responde, ba, kota, dano bem, agorra, dadau, Coreia-Russu. Kota, dano bem, agorra, dadau, kne, ida, iha, fabric, iha, pescas. Mãe, sirha, cara, tal, tam, filafale, ba, iha, agri-cultura, ba, filafale, iha, are, sirha, soldadura, sarnê, Hody, belê, haré, filafale, jovem, sarnabema, potência, ba, danoba, sirha, belê, ba, serviço, iha, Coreia. Ato, a saicota, nen, ita, precisa, makane, ita, tem, ki, iha, jovem, nebema, qualidade, Hody, responde, ba, mercado, traballo, se, agora, ita, la, prepara, handi, sandabau, agora, Isame, deit, ita, bel, hatete, diandian, ohin, tu, ir, observa, saon, embaixador, hatete, katak, Iha, cem porcento, dez porcento, makliu, anta, oin, sa, ato, ha, sa, tam, filafale, ida, dez porcento, nebaya, cinquenta porcento, ita, ten, ki, kapacita, ita, ne, jovem, sirha, iha, a, rea, formação. Embaixador Correia, mos, promete, se simu na fatin, traballador, Timaruang, ne, be, ato, ba, serviço, iha, Coreia. Presenta o goberno Correia, ha, mo, sakar, agradecer, ba, Timor-Leste, bele, haruka, jovem, barak, ba, preen, se, serviço, ser, ne, bema, comunus, iha, Coreia, e Coreia, comprometido na fatin, se simu, Traballadores Timaruang, barak, li, tan, amici, ha, lo, esforço, amutu, para oin, sa, bele, fortifica, li, tan, cooperação, ato, bele, aumenta, li, tan, a, número, traballadores, be, serviço, iha, Coreia. Lutonjadri, mani, cal, si, toro, hamke, lo, niru, resumida. Tudadus, traballador, ne, be, serviço, iha, Coreia, du, sul, husitina, rihunrua, si, ato, rihunrua, ruanolo, resintolu, besi, krihuneng. Lauro Saver, Lamberto da Silva, Jemen.